o pessoal bom dia pessoal hoje eu tô demonstrando aqui como nessa época aqui em outubro o pacho já começa a ficar muito fraco e o gado ele nessa nessa época não consegue se alimentar direito vai começar um período sem chuva e aqui ó terra e o pacho seco Olá pessoal tudo bem hoje são 10 de 2022 10 de outubro e essa região é uma região que já tá o pacho muito baixo e seco e como vocês podem ver aqui ó o pasto tá bem embaixo e já tá aparecendo até o sol então assim é o gado fica com dificuldade para engordar se for totalmente no pacho mas aqui a gente coloca um pouquinho de ração e sal e eu vou demonstrar aqui no vídeo uma tabela que eu tô fazendo assim junto com o meu irmão pessoal aqui estudos com relação ao peso e ganho uma tabela com média moda mediana desvio padrão coisa estatística levantamento de dados no excel na tabela no excel então assim essa 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 época já tá o vídeo com o pacho com o risco de 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 peso essa época agora o a evaporação do gado é maior de água e vai perder mais peso então assim o manejo todinho tem que tem que mudar nessa hora eu assim como estou estudando zootecnia nessa nessa hora eu tô como se fosse uma espécie de estágio aqui tá certo eu vou demonstrar a panilha e é isso aí valeu pessoal pessoal é aqui eu coloquei ali a gente colocou ração misturado com o sal porque essa época agora vai ter que mudar um manejo então como parte tá muito baixo tá tendo pouca chuva aqui a gente pessoal aqui também vai mudar o manejo todinho aqui valeu E aí a e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma